Servidores municipais de Estância Velha no Rio Grande do Sul se mobilizam contra o projeto da Prefeitura Local de alterar o plano de carreira dos professores. Acompanhe na reportagem de Guilherme Oliveira. Os servidores do município de Estância Velha recusaram a proposta do governo municipal de acabar com dois níveis de remuneração dos professores do município após uma assembleia da categoria. O plano de carreira novamente veio a retirar os direitos dos trabalhadores de Estância Velha, que na verdade é um fenômeno em todas as cidades do entorno aqui de Estância Velha, região do Vale do Sinos, Vale do Paranhana. É um projeto cruel, no momento cruel do ano, final de ano, suprimindo direitos, não é somente o plano do magistério, sim o abono de permanência que abrange todos os servidores e servidoras. O prefeito não reconhece a representação sindical dos servidores e não mantém contato ou espaços de diálogo que contemple a representação da categoria. Quando a gente diz que tem perda salarial, quando a gente diz que os agentes de endemias devem ganhar o refei sul, quando a gente defende o reajuste para as agentes de... para as ACS, agentes de saúde comunitária, ele entende isso como um ataque. E o nosso sindicato, porque o nosso sindicato realmente, o nosso sindicato tem lado, ele defende a categoria, defende as políticas públicas. E no momento que ele é questionado, ele entende isso como um ataque. A gente está vendo isso em todos os lugares. Ataque ao sindicato, liberação sindical, desfiguração do plano de carreira. E essa assembleia que a CUT acompanha é uma demonstração de força da categoria que vai enfrentar o prefeito para defender os direitos e defender a educação da cidade. Os servidores do município Distância Velha irão intensificar a mobilização. Nesta quarta-feira, o sindicato da categoria irá realizar um ato, enquanto o prefeito apresenta para os pais as mudanças no plano de carreira dos professores. E no dia 7 de dezembro, a categoria irá paralisar. A demonstração dos professores é de mobilização e de luta, e principalmente, diálogo com a comunidade escolar. Esse ataque não é só ataque ao bolso dos professores, é um ataque que afeta a educação dos municípios, e por isso a decisão correta dos trabalhadores é procurar toda a comunidade escolar para dizer que quem fala a verdade é o sindicato.